Estamos aqui na Irmão D'Ângeles, um casal muito bacana, um casal simpático de Petrópolis, o Sr. Nonô, o homem que carregou a tocha limpa em Petrópolis. O homem sorriso, ele é sua querida esposa. Sr. Nonô, como foi para o Sr. carregar a tocha limpa em Petrópolis, o Sr. que é uma personalidade aqui no Atritimo de Petrópolis? Meu amigo, foi a coisa mais emocionante que aconteceu na minha vida. Ser condutor da tocha não é muito importante não. Agora, ser indicado pelos meus amigos é que foi o grande barato de conduzir a tocha limpa. Os meus amigos que me indicaram para ser condutor da tocha. O Sr. é uma pessoa de grandes amigos, uma pessoa que deixou um legado pela cidade, esse sorriso ao lado da esposa, o Sr. sempre acompanhando esses eventos na cidade. O que é para o Sr. hoje? O que o Sr. deixa de legado para esses jovens que estão surgindo no Atletismo? Olha, eu deixo o seguinte, rapaz, que vale a pena se exercitar. Porque tudo que eu vivo dentro da nossa cidade é através do exercício físico. Porque eu sempre fui um cara que gostei de jogar futebol e com 47 anos me apaixonei pela corrida de rua. E tenho 40 anos de corrida. Então, somando 47 com mais 40, 87 anos é a idade? 87 anos. E qual o segredo para ficar assim? Hein? E qual o segredo? O segredo é o exercício físico, uma boa alimentação, não ser viciado em não ter vícios nocivos à saúde. É o principal para chegar nessa idade. Eu falo por mim, né? Então, esse é o segredo, Sr. Nonô. Esse é o segredo aí para vocês jovens que estão aí entrando no Atletismo. E nunca é tarde, ele começou com 47 anos. Não, a corrida de rua. A corrida de rua. Agora eu corro desde um ano de idade. Corre desde um ano de idade? Já corria já na... Já praticava futebol. Já corria na frente do meu pai com o cinto na mão. E ó, a tocha olímpica foi no dia do aniversário. E o mais curioso de conduzir a tocha olímpica é que a tocha olímpica passou aqui na cidade de Betão no dia do meu aniversário. Que presente, hein? Foi um presente... Acho que é um presente de Deus. Foi um presente com certeza, né? Com certeza. E que muitos outros possam repetir com essas sensações boas que o senhor teve do aniversário do senhor, com outras melhores. Exatamente. Corrida de 100 anos do Sr. Nonô, hein, Petrópolis? Vai ser um marco histórico. Eu quero estar nessa, hein? Aí eu choro, amor. Eu quero estar nessa, hein? Combinado? A correntinha do Nonô agora é calendário de Petrópolis. É calendário? É calendário, é. Em julho? Sempre no mês de julho, próximo ao meu aniversário. Estou falando que o Sr. Nonô fez história, já criou até o calendário do Sr. Nonô. Eu quero participar dessa de 100 anos, hein? Deixa, Zé. Sr. Nonô, muito obrigado aí por essa simpatia do senhor, da esposa e do sorriso. E foi um prazer enorme te encontrar aqui hoje. Muito prazer, foi todo meu. Gratidão aí pelo carinho que você tem por vir com a minha pessoa. Então, é Dom Abel Abai transmitindo pra vocês um pouquinho das personalidades de Petrópolis. E prazer por estar transmitindo o senhor com esse sorriso, uma pessoa viva. Porque eu geralmente conto da história das pessoas que já passaram. Exatamente. E hoje estou podendo contar a história viva, tá ao lado do senhor e da esposa nesse momento. Exatamente. Sr. Nonô, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço, querido. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Boa caminhada. Tchau. Um bom dia. Boa semana. Tchau. Casal bem legal aqui na cidade de Petrópolis. Tchau. Tchau, Sr. Nonô. É isso aí, galera. Então se inscreve em nosso canal.